Música Acho que a semana que antecedeu esse jogo da Tombense foi bastante tensa, não só para o máximo, mas para todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, mas graças a Deus esse suspense deu certo, e fizemos um bom jogo contra a Tombense e saímos com resultado positivo. O Botafogo precisa só de um empate, né? Na verdade, provavelmente se classifica até perdendo, porque a Juventude teria que tirar aí uma diferença de seis gols do Botafogo, mas o time ainda não está matematicamente classificado, né Felipe? Então, como eu encarar esse jogo contra a equipe do Macaé, sabendo que o time precisa pelo menos de um empatezinho aí para não depender de ninguém, e o Macaé é uma equipe que está na briga contra o rebaixamento. É verdade, acho que nós temos que dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, trabalhar com muita seriedade durante a semana, e ir lá para o Macaé encarar um jogo como se fosse igual ao Tombense ou mais decisivo, porque, como você mesmo falou, nós não estamos classificados ainda. Então, nós temos que ir lá para fazer um grande jogo e buscar a vitória. Se não vier a vitória, nós possamos conseguir o empate. O Felipe, boa tarde. O que dá para tirar de lição desse jogo contra o Tombense? Porque foi uma prova de fogo para a defesa, né? Porque era bola alçada toda vez dentro da área, e você e o Mancini, o Neneca praticamente não trabalhou, porque vocês foram eficientes e evitaram que as bolas chegavam no Neneca, né? Qual é o tamanho de ter um jogo como esse para vocês, zagueiros, para a sequência da competição? Como você disse, o Botafogo não está classificado, mas dificilmente ficará de forma. Olha, todos os jogos são bastante difíceis. Não só para a defesa, mas para o meio, para o ataque. Então, nós temos que continuar trabalhando forte, firme, com muita dedicação. A Tombense é um time muito forte. Mesmo se jogando fora de casa, deu bastante trabalho para nós jogadores. E, graças a Deus, nós fomos eficientes na marcação. E Deus abençoou o Isaac. Praticamente faltando cinco minutos, se eu não me engano, para terminar o jogo. Ele teve a oportunidade, ele concluiu bem e fez o gol para nos ajudar. Então, é continuar trabalhando forte. E eu tenho certeza que, desse domingo, não passa a classificação. Eu sim, a gente tem sentido os jogadores do Botafogo, quando terminam os jogos, é desgastado, né? O Márcio veio aqui na coletiva, citou o Serginho, teve que tirar porque ele sentiu um desconforto. O Ramires, na sexta, o Derli e o Zotti também sentiram aí. Depois que passar esse jogo de domingo, tem duas semanas aí de recuperação. O Botafogo vai poder descansar. Mas você também tem notado isso? O Botafogo se entrega tanto que acaba desgastando até mais os jogadores. E aí o técnico fica com essa dúvida na cabeça. A semana fica mais sendo de recuperação do que de trabalho, né? Olha, nós jogadores, quando entram em campo, nós não pensamos no próximo jogo. Nós se doamos o máximo e isso vem acontecendo. O desgaste é normal da nossa parte e até porque final de competição, final de ano praticamente, né? Vamos dizer assim. Acho que os jogadores sentem sim o desgaste, mas a comissão técnica é muito inteligente e sabe nos poupar durante a semana para que nós possamos fazer o nosso melhor, se doar o máximo diante dos adversários. Cara, claro que tudo pode mudar, mas hoje o Botafogo está na segunda colocação e enfrentaria o ABC, né? Está na terceira colocação e enfrentaria o ABC, que está na segunda colocação do outro grupo. E aí, cara, você tem alguma preferência de adversário? Do outro lado tem Fortaleza, Botafogo da Paraíba, enfim, o ASA, ABC, o próprio Remo, que está lutando também. Hoje enfrentaria o ABC, e aí? Olha, primeiramente, o nosso objetivo é classificar. Enquanto escolher adversário, acho que nós não pensamos ainda. Acho que nós não temos que escolher adversário, não. Acho que quem vier, nós vamos ter que vencê-los. Então, é continuar com a nossa união aqui dentro, com essa dedicação. Eu tenho a certeza que o Papai do Céu vai nos abençoar e que nós possamos dar esse tão sonhado acesso ao Botafogo. Felipe, você já entrou numa situação como o Macaia vai entrar, tentando buscar sair de rebaixamento, é mais complicado. Se você pudesse trazer uma experiência de algum outro time que você passou de lutar para evitar aí um rebaixamento, e se você acha que para esse jogo eles não vão ter aí a preocupação de como o Botafogo vai jogar, até porque quem precisa dos resultados são eles. Se isso vai abrir algumas oportunidades aí para o ataque? Olha, pode ter certeza que sim, é muito difícil jogar na situação do Macaé. É uma pressão muito grande, não digo nem de torcida, porque lá não tem muita torcida. Mas sim para os jogadores, é uma pressão muito grande, incomoda essa situação. Já tive oportunidade, infelizmente, de vivenciar esse momento. Então, a emoção é muito grande e isso faz com que nós tenhamos que ir para cima, aguerrir os adversários. Então, nós temos que ter bastante cuidado, que eles vão vir para cima, vai nos atacar. Nós temos que ser inteligentes o suficiente para quando nós tivermos a oportunidade, matar o jogo e sair com resultado positivo. Foi no CRB, em 2012. Nós subimos em 2011 para a Série B. Em 2012, na Série B, acho que cinco ou seis rodadas finais, nós entramos na zona de rebaixamento e foi muito difícil. E por um ponto nós não escapamos. Caímos, mas hoje a nossa conversa é diferente. Hoje nós estamos brigando por uma classificação e se Deus nos permitir, pelo acesso. Graças a Deus. Graças a Deus.